Manhã de treino com bola e de orientações finais passadas pelo técnico. A Confederação Brasileira de Tênis já divulgou o chaveamento da etapa Cidade Verde da Juniors Cup do Circuito Nacional de Tênis. A tabela traz os adversários dos 13 tenistas piauienses que participam da competição. As partidas mais disputadas devem ser entre Ana Maria de Oliveira e a mineira Graziele, a nona colocada no ranking brasileiro, entre Bruno Boteon e o rondonense Atila Macedo, quarto colocado no ranking, e o primeiro melhor inscrito na competição, entre Tassis Brito e André Luiz Baldo, o nono do ranking, e Vinícius Nogueira, que enfrenta Jean Muniz, oitavo colocado nacional. Joguei com ele, mas conheço meu amigo, ele joga bem, joga direito, e eu acho que o nosso confronto vai ser bem disputado aqui. Vitória teve mais sorte, vai enfrentar uma adversária que já conhece. Já sei o jogo dela, mas eu vou tentar fazer o meu máximo, de acordo com os meus treinos, e eu espero ter bons resultados nesse torneio aqui, principalmente aqui na minha casa, com todos os meus amigos torcendo por mim e por minha equipe. O primeiro atleta piauiense a entrar em quadra vai ser a tenista Maria Carolina, na categoria 14 anos. Ela enfrenta a baiana Luisa Silva Souza, número 102 no ranking brasileiro. A partida acontece às 9 horas da manhã do próximo sábado. Os jogos vão ser transmitidos ao vivo pela TV Cidade Verde. O comentarista Gerson Cardoso acredita que vai haver um nivelamento entre as partidas difíceis e fáceis para os tenistas piauienses. Como a chave é um sorteio, às vezes tem o pessoal que já tem uma posição no ranking, que eles já saem privilegiados, e os outros que não têm essa posição acabam sendo sorteados. Então eles podem cair em qualquer lugar na chave. Tem alguns jogos bem difíceis para o pessoal do Piauí mesmo, dos tenistas aqui da equipe, e tem alguns outros que têm realmente, eu ia dizer que 50 a 50 ali, pelo que eu estou vendo dos jogos, que tem possibilidade do pessoal ir adiantando. Mas tênis é a surpresa, tudo pode acontecer, dentro da quadra é outra história.